Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar 7 coisas ali que são importantes de você aprender e fazer e até focar um pouco no Hogwarts Legacy. Isso aqui é um pouquinho mais avançado que aquelas dicas bem iniciais que eu dei. É algo mais pro meio ali do jogo, tá? Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Vamos começar aqui falando dos talentos do jogo. A partir do momento na quest principal a gente desbloqueia os talentos e graças a isso é possível a gente montar meio que uma build pro nosso personagem, né? Mas eu vou falar aqui os talentos em que eu achei mais importantes ali de atribuir ali no começo. Mas eventualmente você vai conseguindo pegar basicamente todos, acho que dá pra pegar todos os talentos, tá? Mas eu vou falar quais eu acho mais interessante você focar. Os talentos de magia, eles são talentos mais pessoais, então pode ser o tipo de feitiço que você gosta de usar, você pode upar feitiços específicos e dão alguns efeitos específicos, tá? Então eu não vou entrar muito aqui em detalhe. A arte das trevas já é bem interessante, principalmente quando tu chega lá pro nível 22. O que que acontece? Conforme você vai fazendo a quest principal, né? Você vai se deparando com as sidequests do Sebastian. E sempre faça a sidequests do Sebastian assim que aparecer. Eventualmente você vai aprender as três magias imperdoáveis. E a primeira que você aprende assim é o Crúcio. E o Crúcio é muito interessante porque você amaldiçoa os inimigos depois que você usa uma maldição imperdoável. E aí é bem interessante você upar esses talentos aqui. Que são quais aqui que eu recomendo? O primeiro é a maldição de sangue. Você inflige dano em todos os alvos amaldiçoados. Então você amaldiçoou dois ali, você vai bater em um, você vai dar dano em todos os outros. É bem legal. Combando com ele, né? Você vai desbloquear o Crúcio e ao atingir um inimigo amaldiçoado por Crúcio, libera um projeto que amaldiçoa inimigos próximos. Então você vai dar o Crúcio, vai dar ataque básico e ele vai espalhar a maldição para os outros inimigos. Isso vai combar muito bem com a primeira habilidade, né? Que você vai infligir danos em todos os alvos amaldiçoados. Então você vai usar Crúcio, atacar o alvo que você causou, Crúcio. Vai espalhar a maldição e vai dar dano em todos os alvos juntos ao mesmo tempo. É muito bom. E, né, você pode colocar esse aqui, dependendo ali, né? Não estou passando muita dificuldade, então não vejo tanta necessidade, embora tenha colocado. Que, né, quando você derrota inimigos amaldiçoados, você restaura a vida. Como você vai estar possivelmente derrotando muitos inimigos amaldiçoados que vai estar espalhando, né? Você pode gostar desta habilidade. Beleza? Então essas aqui são as três principais de Arte das Trevas e, cara, são muito boas. Geram combos muito interessantes. Em relação ao principal, cara, eu recomendo você já, assim que der, focar nessas aqui, ó. Que é conhecimento de feitiços. Que ele desbloqueia até quatro slots de feitiços novos. Quando você aperta R2, no caso, estou usando o controle para baixo, para esquerda, para direita e para cima. Você vai tendo quatro set de feitiços diferentes. Se você apertar, por exemplo, segurar o R2, apertar para cima, para esquerda, para direita e para baixo. Você vai ter quatro set de feitiços que você pode customizar. E esses quatro você só desbloqueia, desbloqueando aqueles talentos ali. Que vai abrir mais três slots para você. Do meu ponto de vista, tá? Esses conhecimentos de feitiços são os que você tem que priorizar primeiro de todos os talentos, tá? É muito útil. Segundo, o que eu recomendo é o domínio do revelio. Que aumenta ali o alcance do revelio. Isso é muito bom para você descobrir baús. E na exploração do mapa global. Também que eu já vou falar aqui para frente, tá? O resto pode ser um tanto opcional. Como você, por exemplo, aumentar a cura das poções, né? Se você estiver passando muitas dificuldades. É interessante. Esse aqui da esquiva, eu coloquei. Eu quase não uso essa esquiva. Eu que você pressiona, carrega. A esquiva básica para mim serve muito. Eu acho meio inútil. Eu não sei se tem uma utilidade maior. Mas, para mim, não estou usando, entendeu? Já a furtividade. É opcional. Se você gosta de usar a furtividade, você vai opar. São pouquíssimos talentos que tem. São quatro só. E se ela precisa, é se você usa poções. Aqueles itens, né? Poções, mandrágoras, plantas. Se você é o cara ali mais herbologista e gosta. Você vai querer focar aqui. Dependendo com o estilo de coisas que você usa. Como eu não sou o cara que quase não uso poções, né? Acredito que as poções são mais úteis nas dificuldades mais elevadas. Porque, no normal, você basicamente não precisa utilizá-las. A não ser para fazer quest. As poções ali, você upa efeitos e etc. Nessa aqui da sala precisa. Tá? Mas esses aqui são os talentos. Os principais são da arte das trevas. E o menu principal aí, que são os que eu falei. Que vale focar primeiro. Depois você vai focando nas magias de gosto seu pessoal. Outra coisa que pode ser meio boba. Mas pode ter muitos que não sabem. É que se você utilizar o revelio na vassoura. Você vai mostrar uma área muito grande. Ele vai revelar uma área muito grande. Diferente de quando você está no chão. Então, sempre espame o revelio. Que ele vai mostrar coisas, distâncias quilométricas. E isso vai ser essencial para a gente descobrir algumas coisas. Inclusive, que a gente vai falar aqui. Beleza? Então, usem bastante o revelio desta forma. Vamos lá. Vamos falar agora de fazer grana no jogo. O dinheiro no Hogwarts Legacy é um tanto escasso, cara. E até o momento do jogo ali, você vai sentir. Você vai passar necessidade no negócio. Você vai querer comprar pergaminho. Você vai querer comprar algumas coisas para ir desbloqueando e tal. E você vai estar sem grana. Até o momento em que na quest principal, você desbloqueia a aula de criaturas. Você vai fazer meio que uma mini quest ali da aula de criaturas. Simplesmente na quest principal. E depois, você lá na sala precisa. Você vai poder falar com o Dick e tal. Então, o jogo vai progredindo aos poucos. Sempre fale com o Dick. Que é sempre quest relacionada à sala precisa. Sempre você vai desbloquear coisas lá. E aí, eventualmente. Você fazendo essas quests. Você vai desbloquear a ala onde você vai poder criar ali. E capturar as criaturas. Beleza? E a partir disso, você pode capturar essas criaturas. E você pode vendê-las. Você pode colocar lá dentro do lugarzinho. Para cuidar. Na sala precisa. Mas você pode vender o excedente ali dessas criaturas. E para fazer isso, você só vai até Hogsmeade. No Ninhadas e Bicadas. Onde você vai poder vender. Cada criaturinha custa 120 galeões. Vale lembrar que não importa. Se você capturou um hipogrifo. Um treçalho. Um bichinho pequenininho. Todos valem o mesmo preço. É o mesmo valor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente capturar essas criaturinhas. E farmar nelas. E sair vendendo. Pelo menos até agora. É a forma mais fácil de fazer dinheiro. Não é uma quantia absurda. Mas é uma quantia meio que infinita. Você não precisa ficar procurando baú. Para pegar seus itens e vender esses itens. Não. Animais estão o tempo todo. Eles respawnam. E o que você vai fazer então? Você vai para a floresta negra. Para a entrada da floresta negra. Tem um ponto de fast travel. E do lado tem um ninho de pufosos. Esses pufosos são os animais mais fáceis de capturar. Porque você só precisa apertar quadrado uma vez. É muito tranquilo. E o que eu falei. Todos são vendidos pelo mesmo preço. Então, vá no mais fácil. Então, você vai, captura, espera. Abre o mapa, aperta R3, espera. Volta no ponto de fast travel. Voa até lá novamente. E aí, você vai repetir esse processo. Eles vão respawnar. Você pode repetir. Se caso eles não estejam respawnando. Vá até Hogsmeade. Venda o que você já capturou. Faça fast travel de novo para a floresta negra. E vá de novo capturar os pufosos. E repita esse processo. Até você ter a quantidade de dinheiro que você quer. Para comprar alguma coisa em específica. É um método um pouquinho cansativo. É um pouco. Mas, é um método que funciona. Pelo menos. Outra dica que pode ser um tanto boba. Mas, que de fato. Ela ajuda muito. É você ler o que o jogo está falando. Sobre alguns itens. Ou seja. Você precisa de um item X. Você vai lá no inventário. Por exemplo. Caso você tenha esse item. Você coloca por cima dele. E ele vai falar. Onde isso é adquirido. Ou onde ele é comprado. Então, se você tem por exemplo. O Figo. Ele fala que o Figo. Pode ser comprado no Nabu Mágico. Que é uma loja que tem em Hogsmeade. Por exemplo. Então, ele sempre vai estar falando. Inclusive. Na própria Sala Precisa. Quando você tem algum objeto. Que está bloqueado. Ele vai falar. Onde você compra. Esse objeto bloqueado. Ou onde você acha. Esse objeto. Que você quer colocar na Sala Precisa. E aí. Você vai conseguir. Vários objetos. Ali. Vários itens. Apenas lendo essa descrição. É algo bem prático. E bem legal. Agora. Falando de Sala Precisa. Tem alguns itens que eu recomendo. Bastante. Você ter. O primeiro. É você ter algumas estações. De. Não precisa ter várias no início. Né. Mas você ter estações aqui. De plantio. Tem plantas que é do tamanho médio. Pequeno. E grande. Então. Compre aí. Um de cada. Pelo menos. Tá. Se você não usa muitas plantas. Né. Tipo. Mandrago. Essas coisas. Aí que você vai precisar de pouco mesmo. Comprar um médio. Pequeno. E grande. E grande mesmo. Tá. Porque tem alguns itens que você vai precisar. Pra quest. Utilizar em quest. Tem quest que pede pra você usar mandrágora. Mesmo que você não use. Então é bom. Você sempre ter as coisas. Pra você. Aqui. Plantar. Caso você não tenha. A semente de um item especificado. Por exemplo. É o que eu falei. Né. Basta você vir aqui. Nesse menu. Vai ter mesa de plantia. Ah. Você precisa de uma mandrágora. Ele fala que as mandrágoras. Vende em ruta e cicuta. Que também. É em hogsmeade. Tudo é hogsmeade. Né. Nabo mágico. Como o caso da sanguinária. E aí você vai ver aqui onde compra. E o vaso. Que você precisa. E você vai ter sempre as sementes. Que você. Precisar aqui. Tá. E aí você pode pegar lá. Colocar pra plantar. Você pode pegar. Comprar essa máquina. De fertilizante. Também. Né. Que ele vai dar um item extra. Você vem. E coloca o fertilizante aqui. Ah. Onde consegue isso aqui. Basicamente. Você vai progredindo nas quests. Mas também. Muitas dessas coisas. Você consegue comprando. Lá no tomos e pergaminhos. Principalmente. Essas questões de vaso. Pequeno. Grande. Etc. Eu sempre recomendo. Você ir. Lá em hogsmeade. E sempre olhar. A loja. Do cara. Do tomos e pergaminhos. Que fica lá embaixo. Né. Ele vai estar sempre vendendo. Inclusive. Todas as coisas. Quase. Que a gente vai mostrar aqui. Ou são desbloqueadas em quests. Ou. São vendendo nos tomos e pergaminhos. Conforme você vai progredindo. Ele vai atualizando lá. Então por exemplo. Você tem estações de mesa de poção. Que você pode fabricar várias poções. Eu não uso poções. Quase no jogo. Então. Eu quase não fabrico poções. No máximo que eu faço. É a poção de cura. Né. Mas mesmo assim. Eu também não estou usando muito. E você tem esses pezinhos de poção aqui. Eu não lembro. Se você compra nos tomos e pergaminhos. Ou se já vem. Mas é bem importante. Você pode ter no máximo. Três dessas aqui. Né. E você conjura. E elas geram. A cada onze minutos. Poções aleatórias. Então. Tem. Tem missão. Que precisa que você use poções. Tem uma missão que pede que você use poção do trovão. Inimigos. Tem objetivos que pedem isso. Então é sempre bom você ter. Eu tenho o estoque de todas já. Eu nem estou precisando mais. Então. Se eu precisar em algum caso. Eu já tenho todos os tipos de poções. Dentro do meu inventário. Outra coisa muito importante. Essas maquininhas aqui. Que você pega pedra da lua. Você também compra lá no tomos e pergaminhos. Beleza. Você pode coletar até trinta pedras da lua. A cada dez minutos. Então. Tipo. É muito tranquilo. E pedra da lua serve justamente. Para você conjurar qualquer coisa aqui dentro. Móveis. Cada um tem um valor diferente. Né. E a quantidade de pedra da lua que você consegue é boa. Né. E você não precisa ficar toda hora. Caçando no mapa aberto. É muito mais fácil você pegar por ali. Quase nunca. Tipo. Nunca faltou para mim. Né. Porque. Você vai desbloqueando lentamente as paradinhas. Então. É o que eu recomendo você fazer na sala precisa aqui. Né. Logo assim que der. Vai lá no tomos e pergaminhos. Sai comprando. Principalmente. Essas três aqui ó. Que vai te dar a oportunidade de craftar outras coisas na sala precisa. Beleza. Agora vamos falar dos desafios de Merlin. Né. Esses desafios de Merlin. Eles são extremamente importantes. Pelo fato de que eventualmente. Você vai estar com o inventário cheio. Né. Se você vier aqui em exploração. Você vai encontrar aqui. Conclua provas de Merlin. Tá. E a cada prova que você vai concluindo. Duas. Seis. Dez. E por aí vai. Você vai aumentando espaços no seu inventário. Né. Ele aumenta quatro espaços. A cada coisa que você conclui. E vira e mexe. Você está cheio de itens. Precisa ficar vendendo. E é bem desconfortável. Os desafios de Merlin. São relativamente fáceis de achar. Basta você usar o revelio. Quando você está voando. Né. E você vai encontrar diversos. Que você já pode ir lá e interagir. Né. E eles aparecem também. No mapa aqui. Com o símbolo de plantinha. Para fazer os desafios de Merlin. Você vai precisar de malva. Para você pegar malva. Você compra também. E você planta aqui. Em qualquer estação. Malva doce. Você pode pegar as malvas doces. E utilizar nos desafios de Merlin. Vale lembrar que depois que você tiver. Sei lá. 90 malvas doces. Você não vai precisar mais delas. Porque são 90 desafios de Merlin. Tá. Se eu não me engano. Pelo que eu vi nos troféus. Então. Você precisa no máximo de 90. Depois você pode plantar outra coisa. No lugar. E existem. Alguns desafios de Merlin. Diferentes. Mas eles vão se repetindo. E eu vou falar aqui. Como você resolver. Todos eles. Existem desafios mais básicos. E uns um pouquinho mais avançados. Né. Um deles. Por exemplo. É você atirar nas bolinhas. E quebrar com magia básica. Você atira nessas bolinhas. E você vai quebrando. O que muda. É a complexidade do desafio. Algumas ficam bem escondidas. Basta você usar o revelio. E sair procurando. Mas. O objetivo é sempre esse. Outro desafio. É de você andar em cima de plataformas. Sempre que tiver pedras. Algumas escadarias. Brancas. Meio rústicas. É relacionado a essa prova. Então você precisa. Ali. Ativar a prova de Merlin. E você sobe essas escadarias. E elas estão especificadas. E posicionadas de forma diferente. Que é para dar uma variedade para o desafio. Mas a forma de cumprir também. É a mesma. É bem tranquilo. Outro é relacionado a uns bichinhos. Né. A umas caixinhas que fica. Tipo com os cristais dentro. E para você terminar isso. Você precisa usar lumos. Em alguns vagalumes. Que estão ali perto. E trazer esses vagalumes. Até dentro destas pedras. Outro desafio. Você precisa usar o Wingardium Leviosa. Em pedras circulares gigantes. E colocar elas. Dentro ali do local. Requerido. Né. Que é tipo um buraco. E o que muda na complexidade desse desafio. É que essas pedras. Às vezes estão bem escondidas. E você precisa achar. E você precisa estar até um pouquinho longe. Da região que você precisa usar. O Wingardium Leviosa. E levar ela até lá. Outras é parecidas também. Só que aqui você usa o Accio. Que você tem que pegar quatro pedrinhas. São três kits de quatro pedras. Mais ou menos. E colocar dentro ali. Das bolinhas. Elas se rearranjam. Ali facinho. Mas você precisa do Accio. Para fazer isso. E precisa achar essas bolinhas. Outro desafio. É que existem alguns blocos de pedra. E você só precisa. Usar o cofringo. Para poder destruir esses blocos. De pedra. O outro que tem. É que você precisa acender as chamas. Essas chamas ficam. E as vezes locais um tanto escondidinhos. E você precisa fazer rápido isso. Qualquer magia de fogo. Acende elas. Mas algumas estão escondidas. Existem outras. Que são algumas estátuas. Que quando você começa o desafio. Elas vão se quebrar. E você precisa usar o reparo. Nessas estátuas. Então fique bem atento. Quando você ver essas estátuas. Já marca onde elas estão. E por último. É o desafio dos bloquinhos. Onde você tem que usar o Flipendo. Então você tem que ter descoberto essa magia. E ao utilizar o Flipendo. Você tem que ir girando essas pedras. Até elas combinarem com o desenho que está embaixo. Então tem que ficar certinho. E esse daí são os desafios de Merlin. Eles só vão variar na forma que ficam espalhadas. Na localização. Dificultando um pouquinho mais. Mas a forma de cumprir é a mesma. E é bem tranquilo. E por último. Vamos falar aqui de sets exclusivos. Que você pode pegar. Existem dois sets. Que você vai poder pegar. A partir de agora. O primeiro. É um set. Ali bem mais simplesinho. Tá. E esses dois. Você consegue assistindo transmissões. Lá na plataforma roxa. Né. Existem ali. Canais que estão transmitindo. E que estão com drops habilitados. Né. Você vai precisar logar. E você vai precisar. Inclusive linkar com a sua conta da Warner. Para receber os drops. Você vai receber. Uma série de drops. A cada 30 minutos. Que você vai assistindo. Que é esse set aí. Mas. Entretanto. Todavia. Vai ter uma live. Da avalanche amanhã. E. Né. Essa live aí. Vai te dar. Conforme você assistir 20 minutos. A roupa de Merlin. Que eu achei linda. Muito bonita. Então eu acho que vale bem a pena. Tá. Assistir lá. E tentar pegar esse drop. Fala que vai até o dia 24. Então. Eu não sei se vão ter outras lives. Da avalanche até o dia 24. Mas. Por via das dúvidas. Tenta assistir amanhã. 20 minutinhos. Habilita os drops. Linka com a sua conta da Warner. Que você vai pegar. Boas recompensas aí. Beleza. Então é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. Tchau. Tchau.